Olá, boa tarde, falamos ao vivo do Palácio do Planalto em Brasília. O presidente Jair Bolsonaro está reunido neste momento com o Conselho de Governo. O órgão é uma estrutura consultiva do presidente da República e conta com a participação de todos os ministros de Estado e do vice-presidente Hamilton Mourão. No fim da tarde, o presidente Bolsonaro vai receber os senadores Flávio Bolsonaro, Otto Alencar e Harold de Oliveira. E hoje mais cedo, o presidente Bolsonaro se reuniu com o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, aqui no Palácio do Planalto. Foi a primeira reunião do governador com o presidente Bolsonaro desde a posse em janeiro. Eles trataram da reforma da Previdência. Segundo o governador do Rio de Janeiro, há consenso entre todos os governadores sobre a necessidade da reforma para o país. Todos estamos agora empenhados na reforma da Previdência. Não há um governador que pense diferente. Evidente que há discussões sobre o conteúdo da reforma da Previdência. Mas todos estamos empenhados em fazer a reforma da Previdência e fazer logo nesse primeiro semestre para que nós tenhamos tempo de fazer ainda a reforma tributária e poder dar ao Brasil novamente condições de se desenvolver, atrair capital estrangeiro e poder elevar o nosso crescimento. O governador do Rio de Janeiro também entregou ao presidente Jair Bolsonaro um documento com propostas, entre elas uma para o porto do estado. O porto do Rio de Janeiro é muito importante para o estado, para o ambiente de negócios, para o turismo. E fiz um pedido ao presidente para que ou o porto seja entregue à administração do estado ou nós possamos ter maior parceria na gestão do porto. Também falei da importância da licitação do aeroporto Estâncio Dumont, evitar o conflito com o aeroporto do Galeão. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Você também pode acompanhar toda a nossa programação nas nossas redes sociais. Fique com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.